A Semana Estadual de Vacinação para Crianças e Adolescentes já começou no Maranhão. Mais uma vez, a ação de mobilização é para atualizar as cadernetas de vacina desse público em todo o Estado. Até o dia 3 de dezembro, pais e responsáveis podem se deslocar até o Centro de Ensino como Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão para se vacinarem. O vigilante Marlon chegou acompanhado da filha e a esposa para atualizar sua carteirinha de imunização. Ele e a filha, Kathleen, aproveitaram amanhã para se vacinarem. Com certeza, é muito importante só aproveitar a oportunidade de estar aqui com a família. Minha filha estuda aqui na escola, a gente veio aqui aproveitar a oportunidade que foi dada e, graças a Deus, a gente está colocando as vacinas em dias e está mantendo o cronograma para manter a saúde em dia. A técnica de planejamento do Departamento de Controle de Doenças Imunes Previsíveis da SES disse que a Semana Estadual de Vacinação realizada em parceria com a Secretaria de Educação é uma ação importante porque coloca em prática as atividades de microplanejamento e fortalece as atividades de vacinação. Essa semana está abrangendo todos os 217 municípios maranhenses e está acontecendo justamente com essa parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde com a Secretaria de Estado de Educação, porque o nosso público-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos. Então, qual o melhor lugar para a gente encontrar essa população? É na escola. Por isso essa parceria está sendo realizada nessa semana de busca ativa, porque a gente tem o objetivo de alcançar mesmo, como o próprio nome diz, é uma semana de busca. Então, nós estamos atrás dessas crianças e adolescentes que não estão vacinados ou que estão com esquema de vacinação incompleto. Para aumentar a cobertura vacinal, todas as vacinas previstas no calendário para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade estarão disponíveis nos locais informados pelos municípios.